Nós consideramos que nós estamos numa passagem de ciclo. Uma era está terminando e começando outra era. Sempre nesses momentos, os mestres da Loja Branca atuam fortemente para firmar o conhecimento e a sabedoria gnóstica para que ele seja transmitido à próxima era. Isso aconteceu na passagem da Atlântida para a nossa era. E isso está acontecendo de novo na passagem desta era para a próxima. E os pontos focais que esse conhecimento foi transmitido na nossa era são os principais pontos, são a Atlântida, o Egito, Machu Picchu e o Roncador. Tivemos outros, a Índia, tivemos a China, tivemos a Grécia, mas são emblemáticos esses quatro pontos, que a gente considera que foram pontos focais da transmissão e do caminho do conhecimento gnóstico, da sabedoria gnóstica até aqui. Essa sabedoria que nós chamamos de Sofia, a sabedoria gnóstica. Em princípio, a gnóstica é um conhecimento que nasce de uma necessidade, de um anseio muito simples do ser humano. Que anseio é esse? O anseio de saber quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos e o que é que nós estamos fazendo aqui. Então, muitas vezes no desenrolar da vida, ela nos leva como se fosse uma onda e em determinados momentos da nossa existência, a gente para e pergunta mas por que eu estou correndo tanto? Para onde eu estou indo? O que é que eu estou fazendo aqui? Essencialmente, essa é uma pergunta da filosofia gnóstica. Por isso, o conhecimento gnóstico é algo que está no âmago, dentro, na essência de cada um de nós. E aí nós começamos a descobrir que nós somos uma essência caminhando sobre a Terra. Não faria sentido se nós simplesmente nascêssemos, nos desenvolvêssemos, crescêssemos, envelhecêssemos e morrer. Quem sente uma falta de sentido neste ciclo, começa a abrir o seu coração para uma energia espiritual maior. Então, essas são as perguntas fundamentais da Gnosis. E como a Gnosis é um conhecimento que é propriedade da humanidade e que deste conhecimento depende a evolução do ser humano, ela está no cerne de todas as grandes religiões. Então, torna-se sem sentido que haja conflitos e brigas entre as religiões, porque todas têm o mesmo tronco. E como os mestres da loja branca é que cuidam da evolução da humanidade, eles cuidam essencialmente do quê? Do conhecimento gnóstico. E aí eles trazem, principalmente no limiar de uma era para outra, esses fundamentos para que novamente possa nascer, novamente vai se ramificar de acordo com as culturas, de acordo com os povos, de acordo com o tempo, com o local, mas é preciso que haja a preservação do cerne do conhecimento gnóstico em todas essas manifestações da religião para que a humanidade possa seguir em frente na sua evolução.